Ser um cristão tradicional ou liberal nos usos e costumes? Devido aos diferentes entendimentos que há, entre fiéis e denominações evangélicas, que variam das mais tradicionais até as mais liberais no sentido de usos e costumes, temos observado que a cada dia que passa, surge maneiras mais ousadas e outras até meio duvidosas de se viver como um cristão, uma cristã. E o ponto de discordância que mais impacta é o fato de alguns entenderem que não é necessário mudar de vida e nem deixar certas profissões para se viver como um cristão. E por isso, vemos que hoje há evangélicos em todas as profissões e lugares. Isso ficou evidente nesse carnaval de 2024 e eu vi nos noticiários que cantores evangélicos que cantaram no carnaval apareceram incluindo um louvor gospel no seu repertório, substituindo Iemanjá por Yeshua na letra da música, falando sobre o apocalipse no trilétrico. Houve também bloco de carnaval cristão com o intuito de evangelizar, dentre outros. E além de cantores famosos da mídia que se declaram evangélicos, há outras profissões que também são criticadas, como por exemplo, lutadores de MMA, pessoas que trabalham em motéis, comércio de bebidas, tabacaria, músicos que tocam nas igrejas e também nas noites, em bares, boatos, shows. E o inverso também acontece. Músicos não cristãos que são contratados por cantores gospel para tocarem nos shows e por aí vai. Qual seria então o emprego certo e a forma adequada para se viver como um cristão, uma cristã? Será que famosos como a Karina Bach e Rodolfo Abrantes, dentre outros, fizeram a escolha errada quando optaram em mudar de vida e largar de atuar profissionalmente nos ambientes de outrora? Será que, por exemplo, a Andressa Uraque está certa ao ser evangélica e continuar atuando na pornografia, que é a sua profissão? Meu papel aqui não é julgar, mas fica evidente a necessidade de avaliarmos essa situação à luz das escrituras, logo que há pessoas confusas nesse sentido. Vejamos alguns textos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, estar junto a mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Primeira coisa a ser entendida. Seguir a Jesus não é para todos. Uma coisa é falar, que quer seguir, que é evangélico. Outra coisa é ter atitudes, ações que, sem precisar falar, as pessoas identifiquem que tal pessoa é cristã. Salmos capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Então, segundo, o cristão precisa escolher com quais pessoas manter proximidade, a quem dar ouvidos e o ambiente que deve frequentar. Segundo aos Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Terceiro, entendo que a partir do momento que você recebe Jesus em sua vida, uma nova história começa para você. Para alguns personagens bíblicos, a chamada de Deus, o de Jesus, significou uma grande mudança em sua vida, na forma de viver, mudança de profissão, sair do conforto da casa dos pais e até da própria terra, a fim de construir uma nova história com o Senhor e cumprir o propósito da chamada. Você verá na Bíblia, em Lucas 5, versículo 11, que os apóstolos Pedro, Tiago e João deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eliseu, ao ser chamado por Elias, se desfez completamente do seu instrumento de trabalho e dos bois que tinha. Ele se despede de seus pais e parte com Elias para se tornar o seu auxiliar. Uma nova vida. Vemos também que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da casa de seus pais e do meio da tua parentela. Ou seja, Deus estava dizendo, Abraão, eu tenho uma nova história para você. O apóstolo Paulo escreveu, Perdi todas as coisas por causa de Cristo. Ele passou de um perseguidor para um perseguido. Então Abraão, Eliseu, os discípulos, o apóstolo Paulo, foram homens que sem medo partiram para uma nova vida com Deus, com Jesus. Eles creram no chamado e optaram em mudar de vida. E foi por conta dessa decisão que ainda hoje nós falamos desses homens e os temos como referência de servos do Senhor, devido a sua fé, ao amor, ao zelo e a preocupação com o cumprimento do chamado. Um quarto ponto importante a ser considerado é que alguns crentes e novos convertidos são rasos no conhecimento da Bíblia e não possuem ainda experiências e nem raízes firmadas no Senhor. E por isso, podem facilmente se desapontar por atitudes, erros e pecados que acontecem entre cristãos e na igreja. Foi por conta disso que ao escrever a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo resolveu abordar esse tema no capítulo 14. Nos versículos 15 e 16 ele escreveu, Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, considere que também devido ao que você veste ou o que você faz no seu trabalho ou os ambientes que você frequenta. Você já não está agindo por amor por causa da sua comida ou suas vestes, seu trabalho ou os ambientes que você frequenta. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Com isso, fica evidente que o cristão ou a cristã deve não apenas se preocupar com a sua consciência, mas também com a consciência dos outros, a fim de evitar que alguém se escandalize com certas atitudes e exposições. Quinto ponto, Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Entenda através desse versículo que cabe a você avaliar o que honra a Deus. De que forma? Observe se o que você faz e a sua profissão não exige pecado em seu desempenho e se não produz algo ou há algo que fomente o pecado, como o sensualismo, o consumo de drogas, tabaco, álcool, traições e outras coisas que você percebe que não é bom para o próximo. Você, como cristão, precisa saber discernir essas coisas. Efésios 5, 11 está escrito Não participem das obras infrutíferas das trevas. Em outras traduções diz Não sejais cúmplices das obras infrutíferas, Por mais que seja o seu ganha-pão, Antes, exponham-nas à luz. Avalie se no meio onde você está inserido as pessoas veem que você é uma pessoa de Deus ou se o ambiente te influencia, te leva para um outro lado que não edifica a sua comunhão com o Senhor. Então, qualquer profissão que não exija pecado ou fomente o pecado pode ser desempenhada para a glória de Deus. Mas se você ainda tem dúvidas, busque mais orientações e ore ao Pai. Creia que Ele agirá em seu favor. Amém. Acredito que os textos citados são suficientes para nortear o padrão de um cristão, uma cristã que se preocupa em agradar a Deus. Eu, particularmente, prefiro me manter mais tradicional nos usos e costumes e restrito ao ensino de Jesus e dos apóstolos, porque entendo ser a melhor opção para tentar errar menos, por mais que alguém possa achar que eu desnecessariamente esteja me privando de alguns prazeres ou convívio. Se hoje estamos vendo alguns absurdos no meio evangélico, é porque tradições foram quebradas, ensinos foram amaciados, distorcidos. É porque estratégias para atrair fiéis e levantar dinheiro extrapolaram a essência da Bíblia. E esse é o perigo de um cristianismo liberal nos usos e costumes. Entenda que um bom líder é aquele que te adverte com o rigor necessário para te afastar das coisas erradas. Não se arrependa se você deixou de seguir ou fazer algo com o propósito de agradar a Deus. Ele sabe de todas as coisas e no momento certo creia que ele irá te recompensar pelo zelo e preocupação em segui-lo e servi-lo. Não se deixe enganar e nem ande em caminhos duvidosos. Busque ser luz do mundo e impacte pessoas através da sua fé. Quem é discípulo de Jesus precisa brilhar diante dos homens para que as suas boas obras sejam vistas e assim glorifiquem a Deus. E para encerrar vou fazer menção da passagem que está em título capítulo 2 versículo 14 a qual diz Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras. Que de alguma forma essa mensagem possa ter tocado o seu coração, ter te instruído e possa ser bênção para você. Então até a próxima. Que Deus te abençoe.